E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Galera, bora lá, hoje fazendo o test drive nessa linda mercadoria, né? Hilux SRV 2020 com motor flex 2.7, 4x2, de 163 cavalos de potência. Galera, então bora lá, estamos aqui na estrada, aqui numa via, e esse carro aqui, muita gente me pergunta, né? Nossa, flex e diesel tem muita diferença e tal, vamos lá, questão de economia, a gente vai encontrar bastante diferença, certo? Essa aqui vai gastar um pouco mais que a motor diesel e também questão de força, né? O motor diesel, como todo mundo sabe, tem muito mais força que o motor flex, porém, é o seguinte, o que eu percebo aqui na caminhonete, andando aqui já no asfalto, na estrada aqui, em alta velocidade, estamos aí 120 por hora, eu percebo que não há muita diferença, entendeu? Se você acelerar, ela anda bem pra caramba, tem um conforto enorme esse carro, extremamente bom, de verdade mesmo. E o que eu percebo é o seguinte, galera, que o torque da flex é muito menor que o da diesel, certo? Mas assim, agora, pra você que viaja bastante na estrada, usa somente na cidade, não precisa assim de muita força, que nem, por exemplo, digamos assim, né, um trabalho muito duro na caminhonete, não precisa mais que o flex, né? Aliás, hoje aí, o custo-benefício da flex é muito melhor do que o da diesel na questão de compra, né? Hoje, uma diesel 2020 igual essa aqui, você vai pagar mais ou menos aí 250 mil reais, entendeu? Enquanto essa aqui sai por 166 mil reais, entendeu? Então, tem uma grande diferença e é assim, pessoal, muito boa a caminhonete, o conforto interno é a mesma coisa, o motor diesel. E essa aqui possui a mesma força, questão de, por exemplo, digamos assim, você pegar, colocar alguma coisa na caçamba, ela tem uma capacidade aí de uma tonelada na caçamba e você consegue colocar uma carretinha aí de mais três toneladas, entendeu? Uma carreta ou um trailer no engate. Então, eu percebo que ela é muito, muito gostosa para andar, certo? Não vejo muita diferença quando você está em alta velocidade e é o que eu falo, se você precisa o carro somente para viajar, você na cidade mesmo, carregar algumas coisas, uma picape mesmo, não precisa muito mais do que o motor flex, entendeu? O diesel é muito mais caro, o custo-benefício dessa aqui é muito melhor, a manutenção dela, né, revisões é melhor. E vamos lá, economia dessa aqui. Galera, na estrada aqui, mais ou menos, ela consegue chegar a fazer assim, na gasolina, até uns nove quilômetros com litro, oito, depende muito de como a pessoa anda, certo? É lógico que a diesel vai fazer aí doze, treze, talvez, mas depende muito do pé da pessoa, se for andar na média de cem por hora, cento e vinte por hora, ela consegue chegar aí mais ou menos nessa faixa, de oito, nove quilômetros com litro. E também, também outra coisa que eu falo para vocês, na cidade ela gasta um pouco mais, né, vai fazer aí coisa de cinco, por aí, mais ou menos. Porém, qualquer outro carro aí, por exemplo, um Jeep Compass, um Renegade, vai fazer isso, que seja flex, né? Então, na minha opinião, esse aqui é um carro muito melhor que Jeep Renegade, que Jeep Compass, traz um conforto enorme, grande para caramba, entendeu? É maravilhoso esse carro. Então é isso, galera. Agora, vamos supor aqui, estou, vou acelerar. A reduzida dela aqui, ela é um pouco mais demorada que o do motor diesel, entendeu? Então, eu vejo essa diferença também, vejo que é um pouco mais fraca nessa parte. Porém, é o que eu falo para vocês, vamos ver o que te beneficia mais, né? Se é um motor diesel ou um motor flex. Gostei muito, muito dessa caminhonete, ó. Painel, câmbio automático, desculpa aí, galera. Volante multifuncional, vidros elétricos, retrovisor elétrico. Caminhonete sensacional mesmo. Gostei demais. E eu acho que para quem procura aí uma caminhonete para viagem bastante, viajar nas estradas, carregar algumas coisinhas, não fazer muita força bruta na roça e tal, essa aqui é excelente. Pode comprar que você não vai se arrepender, beleza, galera? Então, é isso. Se você gostou do vídeo, já se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, comenta aí, deixe um comentário, deixe o seu gostei para mais vídeos como esse, beleza? Esse aqui, lembrando, é o modelo SRV Flex 2.7 4x2, beleza? Gostei bastante, galera. Deixa aí nos comentários se você compraria uma DS por R$ 166 mil ou uma diesel por R$ 250 mil, mais ou menos. O que você prefere? O que é melhor para você aí no seu dia a dia? Beleza, galera? Valeu e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.